Quando filhotes podem ser caçados por leões. Eles possuem um sistema de acasalamento atípico. As fêmeas vivem juntas em uma família comandada pela matriarca com todos os seus filhotes. Os machos vivem em grupos separados ou vagam sozinhos, encontrando as fêmeas em épocas de acasalamento. A elefanta amadurece por volta de 13 anos, podendo entrar no cio a qualquer momento no ano. Tendo uma duração de aproximadamente entre 3 a 4 dias. Quando uma fêmea está pronta para acasalar, os machos ficam bem animados e há muita competição entre eles. Os machos mais dominantes irão intimidar o resto e ficarão com a fêmea. E os demais vão ter que se contentar em ficar olhando. No entanto, machos mais velhos são mais dominantes. Geralmente por volta dos 30 anos,